O centro de Paris foi este sábado palco de confrontos esporádicos entre forças da ordem e manifestantes que se opõem às novas regras sanitárias em França. Incidentes à margem dos protestos que reuniram milhares de pessoas numa centena de cidades francesas que marcharam contra o recentemente imposto passe sanitário e contra a vacinação obrigatória para os profissionais de saúde, sapadores bombeiros e funcionários de lares de idosos. Em Paris, um manifestante diz que está vacinado, mas explica que recusa forçar outros a vacinarem-se, defendendo que é melhor debater e tentar convencer as pessoas do que avançar com políticas liberticidas. Outro afirma que é a favor da vacina, mas não de RNA mensageiro. É já o segundo sábado consecutivo em que milhares de franceses manifestam contra a vacinação e o que designam de ditadura do passe sanitário, já em vigor em locais culturais e de lazer e que será necessário para aceder a bares, restaurantes e comboios a partir do início de agosto. Apesar dos protestos, as sondagens revelam que a maioria dos franceses são a favor das medidas decididas pelo presidente Emmanuel Macron.